Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o que? Aquele radiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta. Podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos. As lágrimas em seu rosto. E as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo. Porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. 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 Muita.